Seu Diagonada, São Francisco Olha aqui Sabe o que me faz entender a pessoa de Ruth? Que ela está seguindo a sua sogra Ela está interessada em conhecer um povo novo Um povo adorador Um povo que ama ser verdadeiro Meu amigo Alguém precisa do teu amor verdadeiro Os verdadeiros amigos não é aquele que passa Mamãe, mentira, mentira Não, verdadeiro amigo é aquele que diz assim pra você Olha pra você e fala assim, o seu cabelo está horrível Essa sua pele está ressecada Aí você pega aquela falsidade Aí a sua pele está tão avivitada aqui Não é isso que você queria dizer não Você queria dizer que a pele dela está rachando Você queria dizer que a pele dela parece um marado já Velho Velho É isso que você queria dizer Quer ganhar a amizade de alguém? Seja verdadeiro Sim ou não? Pegue a mão da pessoa que está do seu lado Pegue a mão da pessoa que está do seu lado Eu te amo Eu te amo, Jansen Tem pessoas que não precisam romper as tradições do passado para adorar a Deus Por minha sua cabeça Querido Deus, aqui está a tua igreja e o teu povo Eles vão participar agora do grande banquete Tua palavra nos ensinou uma grande lição Que nós devemos fazer aliança com Deus Mas devemos também fazer aliança com pessoas espirituais E que a partir de agora, igreja, o teu povo Possa, Senhor, fazer aliança com o Senhor Senhor, eu não vou te deixar Senhor, eu não vou te marcar Senhor, eu não vou te abatorar Senhor, eu não vou voltar para trás Senhor, eu não vou voltar para a vida antiga Vida de prostituição Vida de orgia Deus, eu não vou voltar para trás Faça aliança com Deus agora, igreja Faça você, Deus Deus, se compromete a ir com Deus Rompa a religiosidade agora Querido Deus, esta igreja está fazendo uma aliança com o Senhor Senhor, esta igreja se compromete a te adorar Esta igreja se compromete a te servir Esta igreja se compromete a estar na tua presença Esta igreja se compromete, Senhor A viver uma vida E a santidade de retidão Se servir até a morte Querido Deus, nós fazemos aliança com o Senhor Renunciamos, Senhor, às nossas vontades E aos nossos desejos Para viver a tua vontade e os teus desejos, Pai Queremos viver a tua vontade e os teus desejos Coloca isso na vida dessa moça Desse moço, desse homem, dessa mulher Desse adolescente Meu Deus, dessa viúva Meu Deus Desse ancião Querido Deus, coloca agora essa certeza A certeza de uma aliança com o Deus De viver uma vida Uma vida restauradora na tua presença Ensina o teu povo a amar A ser realista A ser verdadeiro A ser transparente Assim ensina o teu povo A viver uma amizade verdadeira Uma amizade verdadeira Querido Deus, eu coloco o teu povo em tuas mãos e os abençoo Eu te declaro abençoados Em nome de Jesus Em nome de Jesus O Deus te abençoo Amém 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 Aleluia Graças a Deus Pode acertar Amém